Música Pessoal, antes de começar o vídeo Tweeters cá em baixo Vão lá, sigam-nos, tweetem-nos E façam parte das nossas conversas E discussões E também não se esqueçam de visitar o canal do nosso parceiro aqui Tocá Caso tenham visto o nosso ultimo vídeo Do Speed Paint Light vs Luz Vão ver, está muito foda Foi ela que fez, começa Eu aprovo E o Bill Clinton também Hoje vamos voltar às raízes do canal O que é? Fazer vídeos com uma qualidade escrota? Não! Vamos falar sobre anime Ok, dá-te duas opiniões Porque a minha não é muito bem fundamentada E que há anime bom para falar agora Do que aquele que está no live Hunter x Mas já que estamos na vibe das animes Ou dos animes Deixa-me falar de uma Ou de um que eu estou agora a acompanhar Que é foda Mas eu não acompanho Mas tu não interessas Se vocês gostam daquele tipo Mirai Nikki E apaixonaram-se pela Yuno E agora têm fetiches por raparigas de cabelo cor-de-rosa psicopatas Vejam Vejam Rosário do Vampire Rosário do Vampire tem uma rapariga simpática Vós O que é que tu queres? Rosário mais Vampire Mas já animes chama-se Rosário do Vampire Ah Mas pronto Se vocês gostam de psicopatas com cabelo cor-de-rosa Vocês vão adorar É uma... Basicamente o elenco passa-se de uma escola de monstros E a personagem principal É tipo Mozart High Exatamente É tipo Monster High Só que japanês E a personagem principal É tipo O tipo de monstro mais raro Ou seja um vampiro E ela tem uma coisa que faz com que ela não se transforme Porque é proibir transformar-se dentro da escola E ela tem Que chama-se Rosário E sempre que ela o tira Ela continua Uma rapariga de cabelo cor-de-rosa E olhos verdes No entanto passa a ser uma psicopata Esquador de sangue Eu estou falando de Hunter Hunter Que agora as moças estão todos a apreciar Na internet Porque houve um remake em 2011 E acabou finalmente a temporada Que toda a gente queria ver Que era a das formiguinhas Temporada de formiguinhas Explica lá isso É estás a ver As formigas começaram-se a multigenar E comer humanos E depois ficaram meio humanos Já para mim sem cheiro não óbvio É capaz Não interessa Formiguinhas Toda a gente queria ver o que é que acontecia E o que é que aconteceu Aconteceu uma temporada longa Uma temporada chata Uma temporada em que os nossos protagonistas mal apareceram E o remake da vida de inseto japanês Mas espera lá Uma temporada em que eles têm matado formigas Durou muito tempo Durou Quando eles podiam simplesmente Usar inseticida Quando eles podiam simplesmente Usar no final da temporada Uma bomba atómica Isso não vai piorar Isso não vai piorar Quer dizer As formigas já sofreram uma mutação E vão ainda pôr uma bomba atómica Que é para conjuntos Que elas chegarem ainda piores Não 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 A bomba tinha uns químicos E matou as formigas todas Não interessa Ok Bomba atómica Igual a matar formigas Pronto Então primeiros defeitos Defeitos Só pelo facto de eu estar a dizer Que essa temporada tem defeitos Eu já vou ser odiado Mas não me interessa Eu também já fui odiado por outras coisas Primeiro defeito que eu tenho com essa temporada Foi demasiado longa para a série A série e as outras temporadas todas Foram curtinhas E foram rápidas Passaram bem E tinham a ação Esta foi Conversa Promenores Promenores Conversa Promenores são interessantes Estes não eram? Não é Porque eu não quero saber O que é que é Como eu disse Eu não quero ver a vida de inseto Versão japanês Porque foi o que aquilo aconteceu Metade dos capítulos Foi a gente ver o que é que as formigas andavam a fazer no tempo livre Como eu não quero ver o que é que as formigas andavam a fazer nos tempos livres Porque as atividades das formigas tendem-se desde Ler A jogar xadrez A olhar para o céu Então Mas elas Se elas não tinham uma atividade assinada mal Porquê que eles as queriam matar? Ah Porque elas queriam dominar o mundo Ah ok Não prova As formigas dominam o mundo todos os dias Então A temporada acabou E trouxe-nos grandes personagens como A gata obcecada O vermilhão grandão E a borboleta bichona E o personagem favorito de toda a gente Que eu espero ver milhares de costo de leis próximo ano A fusão entre o freezer e o céu Pronto Eis o que é o nosso novo personagem principal Sim Porque no último episódio ele Aconteceu-lhe algo inesperado E toda a gente chorou Quando ele era o vilão e queria matar a humanidade Ya Agora que esta temporada cheia de insetos acabou Voltávamos a nossa rica e querido Hunter Hunter Com personagens que nós tantos amamos Como O puto hiperativo O puto emo E é claro O melhor personagem que alguma vez apareceu Em um mangá anime O palhaço Pedófilo Violador Isso toca para os amigos Que Hunter Hunter aqui é desenhado com o cu Porquê? Porque é desenhado com o cu mesmo Estás a ver O criador O desenho do Hunter Hunter tem uma peculiaridade É É sempre em mudança Num dia o autor decide Eu hoje vou pintar com a mão direita Ele faz um desenho decente E depois vai rodando Mão direita, mão esquerda Pé direito, pé esquerdo E há dias em que ele disse Vou enfiar o carai do lápis pelo meu cu E vou pintar e vou desenhar o meu mangá E vou vendê-lo E as pessoas leem A sorte é que a história é boa Agora Agora que Vamos de Hunter Hunter Vamos fazer outra coisa que nós não fazemos Desde o inicio da criação deste canal Vídeos com uma qualidade ainda mais doada? Não Vamos falar mal de Attack on Titan Não vamos nada Estás a falar comigo Vamos vamos Porra Coisas que eu aprendi com Attack on Titan A Annie é a única que tem razão O rival não tem altura para entrar no exército A Mikasa é uma puta O Erwin não tem capacita O Erwin é demasiado fixe para entrar no exército E a última coisa O momento mais espetacular da cada série Continua a ser o Pixies a gritar E a única coisa Que me faz Continuar A assistir a série É a esperança Que um dia a Mikasa morra Com a cabeça arrancada por um Titan Mais uma vez Lembrem-se dos nossos twitters De ver os nossos parceiros E até um próximo vídeo E tchau